É isso aí, ainda estamos aqui, né? O que mais que podemos dizer de um objeto que é tão excepcional, né? Como esse que você tá vendo na sua tela agora, que, repito, isso pode ser seu se você ligar pra porra do número que tá aparecendo na sua tela. Gente, por favor, liga. A gente tá atendendo todas as ligações aqui. Não são muitas, mas eu sei que são de coração. E, bom, essa lata é muito excepcional, né? Ela é prateada, dá pra ver os reflexos do universo na superfície ondulada. E isso é só a parte de fora, né? A parte interna, pô, sensacional, fascinante. E o que poderia estar dentro dessa lata? Isso é algo que só quem ligar pro número que tá aparecendo na tela agora vai poder saber, vai desvendar. Eu mesmo tô quase ligando. Juro, juro pra você. Eu vou lá puxar a briga. Vamos nos despedir de 2023 com a Estrela do Ano. Não, 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 não. Essa é a Estrela do Ano. O que? Assista Barbie sem custo adicional. Vamos fazer isso. Posso se sentar na frente? Não. E em 2024... Bem-vindo. Economize com o Plano Anual. E descubra tudo que vem por aí. Tem emoção pro ano inteiro. Eu gosto. HVU Max. Assine agora o Plano Anual. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.